Olha quem está aqui, uou! E aí, o pessoal! O pessoal, ele está na mão de mim. Agora, já está! Ou, o pessoal! O pessoal, o pessoal! E aí, o pessoal! E aí, o pessoal! E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos pegar o meu ritmo Não me deixa colocar o meu ritmo Oh meu Deus, contém a brincar É isso aí. E aí A bunda pra eu ir embora E aí A perda é Conta é um problema Masih terraso Como se estivesse aqui A perda é um problema A perda é um problema É isso É um problema É um problema Não há um problema Não há um problema Dede, asal não terganggu, Dede. Tem como de TV. E aí 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 como é tudo para se bateria e aí o 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